Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso, Viva de Coriezo. Percor Maria, nesse dia 18 aqui hoje, 18 de janeiro de 2022, a nossa segunda semana aí do nosso tempo comum. Hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. E é o episódio onde Jesus estava passando por um campo aqui de trigais, né? E era um dia de sábado e os seus discípulos começaram a arrancar igas enquanto caminhavam. E aí então, houve aqui uma desavença muito grande e aonde que não poderiam comer isso no dia de sábado. E Jesus então diz aqui que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não é para você ficar preso à lei, mas eu aqui passo nova a todas as coisas, uma nova lei. E ele cita aqui Davi, ele cita aqui os sumos sacerdotes, né? Abiatá, que comeram os pães porque estavam simplesmente com fome, né? Estavam com fome e comeram pão interessante. E a leitura espiritual aqui na Catena Áurea, ela chama atenção para São Beda. E São Beda tem uma interpretação simplesmente magnífica aqui sobre esses discípulos que começaram a arrancar espigas e começaram a comer pelo caminho, né? Igualmente, caminham pelas searas com o Senhor aqueles que deleitam em meditar a Palavra Sagrada. Hoje, o nosso alimento é a Palavra Sagrada. Ele tem fome quando nelas desejam encontrar o pão da vida. Na realidade, nós não temos só simplesmente desejo de comer uma carne, um arroz, um feijão, mas a gente tem saudade, a gente tem desejo do pão da vida. E é na Sagrada Escritura que você tem isso. E isto em dia de sábado, quando, com a mente apaziguada, alegram-se por estarem vazios de pensamentos turbulentos. O que você faz jejum? O que você observa o jejum? Para você estar vazio de pensamentos turbulentos. Arrancam espigas e, uma vez esmagadas, limpam-nas até que cheguem a ser alimento quando tomam. Meditando os testemunhos das escrituras, as quais os que leem chegam. E desembrulhando-nos por tanto tempo, quando for necessário, para encontrar o âmago do amor. Desembrulharam-nos para encontrar o âmago do amor. Verdadeiramente, esse repouso da mente desagrada os insensatos, mas é aprovado pelo Senhor. Por que você, hoje, procura o alimento da vida? Às vezes, desagrada muito insensato, e diz para você assim, não é preciso você fazer isso, não é preciso você rezar tanto, não é preciso você meditar tanto, não é preciso você ir na missa. Para que você vai ler a Bíblia durante um ano todo? Desagrada os insensatos, mas agrada o Senhor. Quantas coisas a gente faz desagrada aqui, desagrada os insensatos, mas de fato é aprovado pelo Senhor. Quantas coisas na minha vida desagradam os insensatos, que não conseguem entender, mas que agrada ao Senhor. Procure, na tua vida, agradar mais ao Senhor do que agradar aos homens. E esse que é o grande perigo, porque o aspiral nosso, nós tememos aqui fortemente o desagrado social e tememos estar sempre sozinhos. Mas às vezes a gente não teme desagradar ao Senhor, a gente não teme ficar longe da presença do Senhor. E esse que é o grande problema. A gente agrada todo mundo, quer agradar todo mundo, mas desagrada o Senhor. Os discípulos estavam com fome, iam desagradar os fariseus, iam desagradar os fariseus, mas iam agradar a Cristo. Iam desagradar quem meteu o pau, quem perseguiu. E olha que teve perseguições aqui, né? Por que eles estão fazendo isso? Os legalistas, por que eles estão fazendo isso? Está desagradando a Deus com isso? Está desagradando a isso? Olha, quando você quiser agradar a Deus, quando você quiser amar, quando você quiser encontrar esse âmago do amor aqui, pode ter certeza que você vai desagradar muita gente. E quando você está desagradando muita gente, pode ter certeza que você está no caminho certo. Quando alguém, ou quando muitas pessoas não entendem o que você faz, pode ter certeza. Aí é que você está agradando ao Senhor, sendo correto, sendo honesto, sendo justo. Por isso, agrade mais ao Senhor. Faça as tuas coisas para que o Senhor aprove, não para que o mundo e as pessoas aprovem. O mundo e as pessoas não são o seu Deus. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Paulo e Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós, que convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.